Então, como esse curso está sendo transmitido simultaneamente para o pessoal do Seminar de Filosofia, então eu vou resumir o que foi dito aqui, antes de passar as questões que constituem a matéria desta aula propriamente dita, que é, as questões foram esboçadas brevemente ontem. Este curso começou com uma descrição esquemática da carreira do Eric Feiglin, porque como as investigações que Eric Feiglin realizou durante a vida foram frequentemente interrompidas, recomeçadas e a maior parte delas estão realmente interminadas. Então, não é possível você compreender o sentido da obra deles sem você ter o esquema biográfico. Não, onde é que a veracidade, o valor dessas investigações dependa do esquema biográfico, mas é a compreensão dela que depende disso. Ou seja, não se trata de você psicologizar a interpretação do Eric Feiglin, mas simplesmente de articular a sequência das obras publicadas com aquilo que estava em questão em cada momento para ele. Então, a formação do Eric Feiglin se deu toda na Universidade de Viena, onde ele recebeu a influência de dois grandes professores da época. Um era Hans Kelsen e o outro era Osmar Spahn. O próprio contraste entre essas duas influências foi um dos elementos que marcaram a carreira dele. Porque Hans Kelsen é o criador da chamada teoria pura do direito. Na época, havia em várias ciências, especialmente na área das ciências humanas, uma necessidade muito grande de definir o campo dessas ciências de tal modo que, de tal modo de eliminar a confusão com os campos circunvizinhos. Então, é a ideia da psicologia pura, do direito puro, da sociologia pura, da economia pura. Essa palavra pura aparece muitas vezes na bibliografia desta época. designando a ideia de você conseguir perfilar um certo campo de objetos de tal modo que ele pudesse ser objeto de uma ciência autônoma. Dentro dessa série de esforços e destaques do Hans Kelsen, que tentou delimitar o que seria o território do direito, distinguindo, portanto, da sociologia, da ética e de qualquer outra disciplina que pudesse se mesclar com o campo do direito. E ele, nesse intuito, define o direito como uma lógica normativa, considerada apenas nos seus aspectos formais. Os valores e as ideias políticas que pudessem influenciar o campo do direito não faziam parte desse campo propriamente dito. Era uma interferência externa. Mas, então, o campo jurídico propriamente dito era apenas o da estrutura formal da lógica normativa. Por outro lado, Otmar Spahn, que era um professor de sociologia, realizou um dos esforços mais prodigiosos para conseguir uma visão, hoje nós diríamos holística, da sociedade, cada sociedade encarada, vamos dizer, como um todo, na qual até a realidade das suas partes componentes, dos indivíduos, ficava submetida à realidade do todo. Essa é uma concepção que hoje nós chamamos de holística, quer dizer, quando a nossa totalidade se sobrepõe à independência das partes, nós temos uma visão holística. Então, entre essas duas influências opostas, o Weggren dedica toda uma série de trabalhos no início da sua vida a definir qual é o objeto das ciências sociais e o que existe, por exemplo, em que medida uma sociedade existe em si mesma e em que medida somente os indivíduos que a compõem existem. Então, esse jogo entre a individualidade e a sociedade é justamente nessa tensão que ele vê o campo próprio da sociologia. Quando ele viaja para os Estados Unidos com uma bolsa da Fundação Rockefeller, ele tem uma oportunidade de aplicar um caso concreto, os resultados dessas suas primeiras investigações e ele produz um trabalho que se chama A Forma da Mente Americana, The Form of the American Mind. Quando você fala da forma de uma mentalidade coletiva, de uma mentalidade nacional, por exemplo, você está supondo que a sociedade nacional existe, que ela não é apenas um aglomerado de grupos ou indivíduos diversos, mas que tem, ela tem uma unidade própria. Se chegar a ser uma substância no sentido aristotélico, é algo que realmente existe. E o Wögelin cria aí um método que ele vai usar muitas vezes e que eu, me parece, embora ele não diga, me parece que é logicamente inspirado em Aristóteles, quando Aristóteles diz que a dialética nunca parte do exame dos fatos brutos, mas parte do exame das opiniões dos sábios. Ou seja, vai partir de várias sínteses parciais que em seguida serão sintetizadas num nível superior. Então, ele não trabalha com material bruto, histórico, mas ele trabalha apenas com o que ele chama de documentos autoexpressivos. Ou seja, são obras escritas, obras escritas em linguagem teoretica, ele não aceita como documento as obras de literatura, teatro, etc., porque não são suficientemente explícitas. Então, ele lida com essas várias interpretações que os autores americanos fizeram da própria nacionalidade e, em seguida, captando vários pontos comuns, ele constrói a unidade da mente americana a partir da interpretação que os próprios agentes do processo histórico americano estavam dando. Isso quer dizer, aí ele usa o critério do Aristóteles, que é da opinião dos sábios, e também reflete a opinião do historiador, o método do historiador Edward Meyer, com a qual ele havia estudado durante algum tempo em Berlim, no sentido de que a interpretação dos fatos históricos deve partir da auto-interpretação que os agentes do processo fizeram. Só que, evidentemente, ele não usa todos os agentes do processo, mas somente aqueles que trabalharam o assunto já em linguagem teoretica. É claro que sem esta medida, por assim dizer, simplificadora, esses estudos se tornariam impossíveis por excesso de documentos. Então, na medida em que só são aceitos documentos que já vêm em linguagem teoretica, que já são explicitamente auto-interpretativos, você elimina, por exemplo, você elimina os monumentos da arquitetura, as obras de arte literária, os puros usos e costumes, etc, etc. E é aí justamente que a unidade da forma mentes americana aparece. Porque você vai ver que esses vários autores desses documentos, eles estão mais ou menos olhando para as mesmas direções, colocando as mesmas perguntas, embora possam divergir num ponto ou no outro, você tem a unidade de um diálogo. A partir dessa unidade do diálogo americano sobre a própria América, então ele desenha ali a forma da mente americana. Esse mesmo método ele vai usar muitas vezes para muitas outras coisas, para muitos outros assuntos, buscando, ora, no sentido mais, delinear uma forma cultural, num sentido mais estrutural, como ele fez no caso da forma da mente americana, ora tentando captar ao longo de desenvolvimentos históricos muito, como é que se diz, de vários séculos, o que ele chama de linhas de significado, essas linhas de significado onde certos temas, certas questões retornam e retornam e retornam, então aí você pode nitidamente falar de uma continuidade, de um processo mental ao longo do tempo, porque no fim todas essas testemunhas estão falando das mesmas coisas. Quer dizer, com essas precauções metodológicas, ele consegue, então, andar sempre num terreno mais ou menos firme. E note que mesmo com essas restrições, a quantidade de documentos que ele examina é uma coisa monstruosa. Se você pegar só o que ele teve que ler para escrever ali o livro Israel e a revelação, já é uma monstruosidade. Mas ele tem a sorte de que, mesmo quando trata do caso egípcio, ele encontra esses documentos autoexpressivos, ou seja, ele não tem que ir direto para os fatos históricos brutos, mas ele consegue encontrar vários documentos onde os personagens da história egípcia estão interpretando a situação, estão tentando se explicar a respeito do que está acontecendo. Então, esta fusão do método de Edward Meyer e do Aristóteles é enriquecida ainda por uma outra influência que ele recebe ainda em Viena, de vários autores. Viena era um centro de uma produtividade intelectual fora do comum naquela época. Depois, com a guerra, tudo acabou. Quando os nazis invadiram, acabou a brincadeira. Mas entre outros autores que o ajudaram nesse sentido, houve um historiador da filosofia chamado Paul Friedlander. Paul Friedlander escreveu um dos melhores livros sobre Platão. E o que caracterizava o método do Friedlander era tentar trazer de volta as ideias, as concepções filosóficas para as experiências reais que tinham inspirado essas ideias de algum que tinham desencadeado ou que tinham desencadeado as especulações filosóficas. Então, ali no Paul Friedlander, o Friedlander nunca se trata nem de história da filosofia, nem de história das ideias, mas se trata de história real, de história de personagens reais. E o Friedlander aplica isso, por exemplo, ele toma aquelas circunstâncias dos diálogos socáticos como acontecimentos reais da biografia de Sócrates e Platão. Esta lição também o Weiglund jamais vai esquecer. Mais tarde, quando, já nos Estados Unidos, ele é contratado para escrever uma história das ideias políticas, filosóficas. A ideia era formar um manual para uso escolar que substituísse o manual, já um pouco envelhecido, do George Sabarni. E era planejado para ser um livro em três volumes. E ele escreveu oito volumes. Só que, quando ele estava já no oitavo volume, ele percebeu que tinha dado errado, porque não há continuidade entre as ideias filosóficas, entre as doutrinas filosóficas. Muito menos as ideias políticas. Se você não conseguir conectar uma à outra através da experiência. Quer dizer, a experiência política, a realidade dos fatos políticos, é que é o fundo do qual emergem as ideias políticas. Por outro lado, esses puros fatos também não poderiam ser investigados em si mesmos, mas também precisariam ser investigados em documentos já autoexpressivos. Resultado, as próprias doutrinas políticas tinham que ser encaradas não como doutrinas, mas como testemunhas autoexpressivos. Então, você tinha que tirar de dentro delas o conteúdo de experiência a qual ele estava se referindo. Então, isso complicaria o trabalho de tal maneira que o governo teve que abandonar essa história das ideias políticas, que só foi publicada depois da morte dele, e começar um trabalho completamente diferente, que foi o Order and History, que foi a grande obra dele. Nesse meio tempo, ele tem a sua atenção chamada para o fenômeno das ideologias de massa, também a atenção dele é atraída para isso não por motivos acadêmicos, mas pela situação real que estava vivendo ali na Áustria. E ele escreve dois livros sobre a ideia de raça, que era uma ideia ideologicamente muito importante na época, importante para os debates ideológicos naquele momento. E, estudando a ideia de raça exatamente por estes métodos, onde confluem ali Aristóteles, Eduard Mayer e Paul Friedlander, ele descobre uma coisa óbvia, que não pode existir uma doutrina racista no sentido moderno, se não existe o conceito biológico de raça. Quer dizer, a história da ideia de raça estava intrinsecamente ligada à história da biologia. Você vai ver uma diferença muito grande entre o sentido da palavra raça, tal como usado antes do século XVIII, é quando se constitui a biologia moderna, como Cuvier, Buffon e outros, numa linha que vai até Charles Darwin, e o sentido que a palavra adquire a partir do advento do conceito biológico de raça, que é o conceito que estará usado como base para o racismo moderno. Não é isso? Pode deixar fechado aí, melhor. Tá, fecha. O que houve? Está fechado. Então, vamos dizer, esta... É uma conexão bastante óbvia, né? Quer dizer, não pode haver um racismo se o Jesus não sabe o que é raça. Como a palavra raça, antigamente, era usada muito mais no sentido cultural ou religioso, então, quer dizer, um racismo no sentido moderno, onde vai distinguir as pessoas pelas suas características anatômicas, era absolutamente inconcebível, seja até o século XVIII. Então, o racismo moderno aparece, então, como um filhote da cultura iluminista. Tá certo? E, ao mesmo tempo, ele vai ver que essa transposição do conceito de raça, desde uma base biológica bastante frágil, até conclusões de ordem ideológica. Então, evidentemente, é um longo processo de falsificação e de criação de um discurso que já não refletia a realidade do problema de raça, mas a autoidentidade dos grupos racistas. Ou seja, o que um grupo fala sobre a outra raça, nada diz sobre a outra raça. É apenas um instrumento para ele próprio forjar, não por meios raciais, não por meio da identidade racial efetiva, mas, por meio do auto-reforço ideológico, uma identidade para si próprio. Então, de certo modo, o Wögelen inverte o conceito de raça. Quer dizer, o seu discurso sobre a raça alheia não diz nada sobre a raça dele e nem sobre a sua raça, mas diz sobre o seu grupo ideológico. Então, os dois livros que ele escreveu a respeito disso, Raça e Estado e a História da Ideia de Raça, os dois livros nem sequer saíram da gráfica, porque os nazistas descobriram o negócio e imediatamente os livros foram foram proibidos e ele já entrou ali no arquivo da Gestapo. E mais tarde, quando os nazistas invadem a Áustria, o nome dele já está na lista e ele é uma das primeiras pessoas que eles mandam prender e praticamente ele sai pelos fundos da casa quando a Gestapo estava batendo na porta da frente. Ou seja, os acontecimentos atraem ainda mais a atenção dele para o fenômeno das ideologias de massa. com o detalhe que acontece nesse íntere de que entre a publicação, a publicação entre aspas, a impressão dos livros sobre a ideia de raça e a saída dele para os Estados Unidos, ele se dedica a estudar as obras dos autores católicos, tomistas e neotomistas, entre os quais ele encontra Hans Urs von Balthasar e Henri de Lubac. Henri de Lubac escreveu muita besteira na vida, sobretudo promovendo o padre Thea de Chardin, mas também, por outro lado, é um autor de muito valor e ele tem um estudo que chama A Crise do Humanismo Ateu, onde ele analisa, vamos dizer, a figura do Cristo como o antimodelo do pensamento de várias escolas de pensamento, como, por exemplo, Nietzsche e Marx. E ele percebe que existe ali um fenômeno, não da rejeição do Cristo, mas a pura rejeição inclinaria antes a um desprezo ou a um esquecimento, mas a uma inveja do Cristo, quer dizer, a vontade de assumir o lugar dele. E isso aqui também fica ali na cabeça do Wögelen e terá uma influência muito grande. Diga. A Crise do Humanismo Ateu. É um dos grandes livros do século XX. Curiosamente, Von Balthasar, e Von Balthasar também tinha escrito uma história da cultura alemã à luz mais ou menos desses mesmos conceitos. E isso tudo vai ficar ali na cabeça do Wögelen e pesará mais tarde nas análises que ele vai fazer da conexão entre as ideologias de massa e a heresia agnóstica. Não, não caiu a conexão, acho que é só a imagem, é só um... como é que diz? Repouso de tela. Não tem nenhum problema. Então, quando ele vai para os Estados Unidos, ali ele publica a sua primeira tentativa de investigação dos fenômenos de massa considerados como uma totalidade. Espera aí, houve algum problema na transmissão aí? Não, mas não precisa, não precisa ficar me vendo. Quando a gente está transmitindo só para o Brasil e não tem pessoas presentes, ou tem só poucas pessoas, então eu gosto de ficar me vendo porque pelo menos se eu não vejo a plateia pelo menos vejo eu mesmo e tenho a impressão que estou falando com alguém. Mas agora, já aqui está cheio de gente, então não temos esse problema. Porque falar sozinho, eu já tentei fazer as gravações sozinha que eu não consigo, eu me sinto ridículo. Falando com a plateia imaginária. Falando com a parede. É. Então, quando o Wögelin vai para os Estados Unidos, ele ali publica a sua primeira tentativa de estudo abrangente das ideologias de massa no livro The Political Religions. Está certo? E eu acho que esse é um livro mais impressionista, e que cria uma ideia que depois se disseminou muito e que é usada até hoje. De vez em quando, por exemplo, o senhor Richard Dawkins, ou Daniel Dennett, dizendo que as ideologias de massa são religiões, e que elas são más por causa disso. Está certo? E quem criou essa ideia foi o Eric Jordan. Mas ele logo percebe que isso aí que foi ele foi com muita sede ao pote. Quer dizer, aquilo era uma generalização apressada, porque as diferenças específicas entre essas ideologias de massa e as religiões eram tão enormes que você podia fazer uma analogia, mas não pode ser que a analogia é uma síntese de semelhança e diferença e, portanto, não é uma identidade. Uma analogia não é jamais uma explicação. A analogia pode ser um motivo, um incentivo para uma explicação, mas ela por si não explica nada. Então, ali a analogia entre os movimentos de massa e as religiões, colocando por todos os movimentos de massa como pseudo-religiões ou religiões substitutivas, logo lhe pareceu insuficiente. Então, o problema que ele se coloca em seguida é aquele que vai ocupá-lo pelo resto da sua vida. Ele vê que o material que ele tinha era o que ele tinha coligido para a história das ideias políticas que estava na gaveta. O que ele tinha coletado no negócio da história das ideias de raça, da ideia de raça, e o que ele tinha juntado desde o tempo da forma da mente americana até então sobre esses vários movimentos, essas várias formas mentais. E, ao se perguntar o que há de comum entre tudo isso, qual é o terreno comum em cima do qual pode ser investigado essas diferenças, ele vê que cada uma dessas ideias ou concepções ou culturas tomadas como um todo são, como dizem, modelos de ordem. Isso é uma tentativa de ordenar a vida humana à luz de algum fator que pareça aos interessados sugeriria um modelo de ordem. Então, ele formula o projeto de escrever uma história dos modelos de ordem que existiram ao longo da história humana. E a primeira ordem que ele encontra, ele não pode lidar, vamos dizer, com culturas tribais, porque o método dele só admite os documentos autoexpressivos. como não existe nenhuma tribo indígena, não existe nenhuma teorização, existe uma ordem, evidentemente, na tribo indígena tem um modelo de ordem, mas ela se expressa somente nas instituições, os costumes, etc., e não tem uma teorização, quer dizer, não tem documento em linguagem teoretica, certo? Então, fica excluído. Se não houvesse essa exclusão, isso é importante, quer dizer, o Fuglian exclui isso por um motivo prático, porque se ele não encontrar os documentos que já são autoexpressivos e que possam ser entendidos como Aristóteles entendia, as ideias dos sábios, quer dizer, as ideias dos sábios são os materiais com os quais você vai montar uma confrontação dialética, mas então, se ele lidasse com documentos que não são automaticamente autoexpressivos, como, por exemplo, um edifício, uma pintura, uma música, ele teria que produzir, ou seja, o equivalente verbal do que elas estão querendo dizer. E isto, vamos dizer, tornaria o trabalho tão imenso que seria impossível. Então, a seleção do material que ele faz tem um fundamento muito claro. Quer dizer, ele não vai trabalhar com documentos mudos por assim dizer, que tenham de ser interpretados. Ele só trabalha a partir das interpretações já existentes. E mesmo assim, o material é monstruosamente vasto. procurando esses documentos autoexpressivos das sucessivas ordens que a humanidade conheceu, o primeiro que aparece, já não se refere a culturas tribais, mas são as grandes civilizações do Oriente, como Egito, China, Índia, etc. Então, é ali que ele vai pegar o começo da investigação. Então, ele pergunta que modelo de ordem organizava essa sociedade. E ele vai ver que, em primeiro lugar, todas essas civilizações, todas essas sociedades se entendiam a si mesmas como modeladas por uma ordem cósmica. Ou seja, supunham que havia uma ordem cósmica e essa ordem cósmica regrava a sociedade. Mas não é que a sociedade olhasse que esses indivíduos, esses líderes, esses autores desses documentos olhassem uma ordem, contemplassem uma ordem cósmica e, em seguida, a imitassem na sociedade. Não é que a sociedade tanto se modelasse pela ordem cósmica, mas era um reflexo direto e imediato que fazia parte da própria ordem cósmica. Então é por isso que ele chama essas sociedades de civilizações cosmológicas, porque não existe, embora o modelo que as organiza seja a ordem cósmica, não existe separação, não existe hiato entre a ordem social e a ordem cósmica. Não é que uma copia a outra, uma é a outra. por exemplo, na China, durante muitos milênios, houve certos ritos que o imperador tinha que seguir diariamente e que, se ele não seguisse aqueles ritos, haveria não apenas uma desordem social, mas uma desordem cósmica. Poderia haver tempestades, tornados, terremotos, de modo que não é que a ordem social seguia a ordem cósmica, a ordem social era um elemento da ordem cósmica e servia, portanto, para preservá-la. Então, o que caracterizava essas sociedades era uma visão completamente unitária do mundo. Unitária e, portanto, fechada. se a sociedade era o cósmico, não havia nada absolutamente fora da sociedade. Se ele estivesse fora da sociedade estaria fora do cósmico e seria, portanto, inexistente. A existência de várias sociedades desse tipo, mais ou menos, em concorrência, é, vamos dizer, o escândalo permanente e o motivo de crise da civilização cosmológica, porque cada uma delas não pode aceitar a existência das outras como um fato legítimo. Se só existe uma ordem cósmica e essa ordem está aqui incorporada na nossa sociedade, não pode existir uma outra sociedade. Outra sociedade só pode representar o caos. E aí, o Weiglin, num livro que ele publica em 1900... Não, é uma série de conferências que ele faz em 1951 e depois é publicada no ano seguinte com o título de Nova Ciência da Política. ele vê que estes elementos podem ser usados para compreender um dos fenômenos mais tipicamente modernos da política, o fenômeno da representação. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve a Revolução Americana, a Revolução de Independência, um dos motivos fundamentais da Revolução, porque a Inglaterra cobrava impostos das colônias, mas as colônias não tinham representantes no parlamento. Então, eles inventam o lema que até hoje se repete muitas vezes, no taxation without representation. quer dizer, nós não pagamos impostos se nós não temos os nossos representantes lá. a presença do representante do povo legitima a autoridade que o governo tem para cobrar impostos desse mesmo povo. Está certo? Porém, o Weigl nota que esta ideia da representação, no fundo, no fundo, ela não se refere só à representação através de pessoas. Não é que o povo tem um representante, mas é que a ordem vigente representa o povo. Legitimamente ou ilegitimamente ela representa. Então, esta ordem é ao mesmo tempo o critério para distinguir o justo e o injusto, o legítimo do ilegítimo, o verdadeiro do falso. E quando, retroativamente, ele coloca, e isso ele chama de distinguir da representação política, ele chama de representação existencial. Quer dizer, a ordem como um todo representa a sociedade. E esta ordem ela fornece à sociedade retroativamente o critério para distinguir o certo do errado do verdadeiro do falso. Quando ele aplica isso, essa distinção às civilizações cosmológicas, ele vê que ali não há nenhuma possibilidade de você conceber uma verdade fora da própria ordem. de gente. Quer dizer, a ordem do cosmos, que é a ordem da sociedade, é ao mesmo tempo a verdade como um todo. E tudo que esteja fora da ordem social é não apenas maligno, mas é falso. Então, quer dizer, cada uma dessas ordens se considerava a incorporação da verdade total. E o que estivesse fora dela, não podia ter existência legítima porque era falso. Ele dá como exemplo o Império Mongol que se considerava como o único Império existente. Então, os mongóis dividiam o mundo em duas partes. Existia o Império e existiam as zonas em estado de caos que se destinavam a serem integradas no Império mais cedo e mais tarde. Só não tinham sido até o momento por alguma dificuldade acidental. Mais ou menos essa mesma concepção existia no Império Egito, Egito, na Índia, na China, etc. Então, vamos dizer, a simples coexistência de várias ordens desse tipo era para cada uma delas um escândalo permanente. Mais que um escândalo, era uma ameaça. Não é isso? Quer dizer, que até certo ponto as guerras, as invasões, as absorções das culturas em torno permitiam, mediante certos arranjos simbólicos, manter a unidade da concepção cosmológica. Como, por exemplo, o próprio Egito. O Egito se forma na medida que vai integrando centenas de pequenas comunidades em volta e incorporando essas ordens parciais à sua ordem total. Como fará, mais ou menos, o Império Romano depois ao colocar no seu panteão de deuses os deuses das comunidades dominadas. Quer dizer, quer dizer, é um arranjo. não é? Oi. Por quê? Desculpa. Então, podemos... Posso continuar? Então, como eu estava dizendo, a limitação estrutural da civilização cosmológica é que não pode ter mais de uma. Seria... É muito interessante ver como cada uma dessas civilizações se considera não apenas o centro do mundo, mas o próprio mundo. Quando o próprio nome da China, quer dizer, o Império do Centro, quer dizer, mas é o centro para quem está ali, para quem não está é periferia. Mas a existência dessa periferia sempre foi considerada, vamos dizer, uma situação anormal e provisória. Está certo? em face desse modelo de ordem surge um segundo a partir, vamos dizer, da revelação hebraica. Essa revelação, ela se constitui, vamos dizer, de uma abertura de alguns indivíduos em particular para uma dimensão de verdade supracósmica, verdade transcendente. Já não se tratava mais da ordem do cosmos, da ordem divina, muito acima da própria ordem cósmica. e esta ordem divina não se realizava numa ordem social, mas ela se abria e se revelava de algum modo para certos indivíduos em particular, está certo? Os quais, então, passavam a ordenar não diretamente a sociedade em torno, mas em primeiro lugar a sua própria alma e a sua própria vida. a revelação impunha ao indivíduo a obrigação de agir segundo aquilo que ele tinha ficado sabendo. Não é isso? Então, era a partir dessa sua própria ordem interna que refletia a sua relação direta com o Deus transcendente que o profeta se tornava o juiz e o reordenador da sociedade. Está certo? essa reordenação da sociedade a qual os profetas se dedicavam nunca era completa. Você vê que em contraste com a ordem social egípcia ou chinesa que é uma coisa montada e estável de uma vez para sempre a ordem interna de Israel está permanentemente em crise. Por quê? esta ordem depende de que ela permaneça de que ela obedeça ao profeta e que o profeta por sua vez obedeça a Deus quando existe até a possibilidade do próprio profeta não obedecer como se vê na história de Jonas. Você vê que um certo resíduo do simbolismo cosmológico reaparece na história de Jonas porque quando Jonas se furta a missão profética que Deus lhe incumbiu acontece o que? Uma tempestade. Então insinua-se aí a relação entre a ordem cósmica e note bem já não é a ordem social a ordem do indivíduo quer dizer a tempestade foi feita por causa a tempestade aconteceu por causa de Jonas. Do mesmo modo sucessivos percalços pelos quais a comunidade hebraica vai passar refletem o seu maior ou menor ajuste à ordem divina. A ordem social aparece como um ajuste do meio social à autoridade profética na medida em que esta autoridade profética se ajusta a uma ordem transcendente percebida de maneira muito imperfeita porque quando Moisés pede para Deus mostra-te a mim Deus não mostra ele diz ninguém me viu e continuou vivo então você vê que a situação aí se torna muito mais exigente quer dizer você percebe uma outra dimensão de ordem que não apenas é superior a ordem cósmica que vocês têm mas é superior a sua capacidade de apreensão e de conhecimento e de compreensão está certo então e por outro lado esta ligação sutil que existe entre o profeta e o seu Deus ligação sutil porque ela não vem toda de uma vez é isso e onde existe sempre a possibilidade ou da infidelidade quer dizer o profeta não obedece a ordem ou dele compreender errado a história de Abraão é nitidamente Abraão compreendeu errado ele achou que quando Deus manda sacrificar o seu filho isso não é que Deus não mentiu para ele era para sacrificar mas não nesse sentido não no mesmo sentido que sacrificava uma ovelha então a revelação ela tem que ser interpretada ela tem que se transformar numa ordem interna da alma do profeta o que já é um trabalho suficiente porque ele tem que estar num trabalho num esforço permanente de compreensão daquilo que ele foi revelado e após a compreensão aquilo tem que se transformar não basta a compreensão mental da coisa aquilo tem que se transformar num novo modo de existência na qual ele dê testemunho de uma revelação que já não está presente mas que aconteceu no passado quer dizer o problema da recordação ele tem que ser fiel a sua recordação está certo e esta ideia da a ordem cósmica está permanentemente presente e ela se reflete imediatamente no movimento dos astros na sequência das estações em todos os fenômenos naturais a revelação divina ela vem e passa está certo e ela não é renovável está certo por mero pedido o profeta pode pedir que Deus lhe explique de novo mas ele não tem o contrato com Deus Deus não é obrigado a fazer isso está certo então existe o problema da recordação da fidelidade da recordação e da progressiva incorporação daquela verdade na alma do indivíduo e em seguida o terceiro problema que é a passagem disso para a ordem social onde as fraquezas e as eventuais desobediências do profeta se refletem na fraqueza e nas desobediências do meio social tem o famoso episódio do bezerro de ouro quando Moisés vai lá buscar as tábuas da lei e os caras já fazem uma confusão embaixo restaurando um culto anterior de natureza nitidamente cosmológica então existe uma certa recusa uma certa remitência uma certa resistência da sociedade a escapar da antiga ordem cosmológica e integrar-se numa outra ordem que era infinitamente mais mais sutil e mais exigente isso significa como esta ordem não vem toda de uma vez e também a sua compreensão não é instantânea como há uma série de percalços e se inaugura o que? uma outra dimensão que não existia para as civilizações com a maior que é a dimensão da história hebraica você vê que toda a a revelação hebraica ela toma a forma da história do povo rudeu nos seus inúmeros percalços da sua relação com Deus que as vezes Deus fala as vezes não fala as vezes você entende as vezes não entende as vezes você ouve as vezes você não ouve as vezes você obedece as vezes você não obedece então Israel já existe se as civilizações cosmológicas existiam dentro de um mundo fechado totalmente ordenado nos seus mais mínimos detalhes Israel agora vive na incerteza o único elo que existe entre Israel e a ordem divina é a relação da fidelidade a fidelidade consiste primeiro em recordar não esquecer você vê que esse tema do esquecimento da revelação é constante na bíblia eu dei a mensagem lá para trás de vocês esqueceram até tem isso aí é um tema recorrente da literatura universal o esquecimento de Deus até no nosso camões nessas famosas redondilhas sobre os rios que vão por Babilônia me achei onde sentado farei as lembranças de Senhor enquanto nela passei aquilo ali o que que é é o povo que perdeu o fio da meada da sua história porque ele se esqueceu da revelação então daí lhe sucede uma série de desgraças ele é feito prisioneiro se é tornado escravo e daí na escravidão ele se recorda de Deus e tenta voltar ao caminho para reencontrar de novo o caminho da sua libertação então o o o o ele coloca o 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 tem alguma fonte originária, mas ela não tem um término pré-determinado. Existem certas promessas, muito vagas de Deus, a serem cumpridas em data muito incerta e por meios absolutamente imprevisíveis, mas isso é tudo o que você tem. Ou seja, aquela certeza da repetição cíclica que existia nas civilizações cronológicas se substitui. Agora, a incerteza onde o único fio da meada é a fé com relação ao passado e a esperança com relação ao futuro. É só isso que você tem. Então, esta vida na incerteza histórica é a nova dimensão que é inaugurada por toda a humanidade. Estão compreendendo? Quase que simultaneamente acontece na Grécia um segundo salto. O Wagner chama essas transformações de saltos para dentro do ser. Quer dizer, é uma nova dimensão do ser, uma nova dimensão da existência que passa a existir para a consciência humana, que antes não existia. Não que ela nunca fosse insinuada. Existiam sinais dela espalhados pela civilização cosmológica. Essa noção da incerteza, por exemplo, muitas vezes aparece, mas aparece temporariamente e para certos indivíduos e não se incorpora na sociedade. Quer dizer, não há uma sociedade que está consciente da sua existência histórica. E a coisa que mais caracteriza Israel é a comunidade inteira estar consciente de que ela não tem mais uma ordem fixa, mas tem uma história. E, portanto, tem uma missão a ser cumprida na história. Não havendo absolutamente certeza de que eles serão capazes de cumprir essa missão. E muito menos dos meios pelos quais, em cada momento, essa missão será cumprida. Então, vamos dizer, essa noção da fidelidade ou da fé ela mostra, vamos dizer, uma relação entre o ser humano e a realidade uma relação muito mais profunda e muito mais legítima do que a confiança total da civilização cosmológica numa ordem fechada e eternamente repetível. Quer dizer, que se o meio cosmológico dava aos indivíduos uma certeza muito maior, essa certeza era fundada, por sua vez, numa incerteza. Não que a totalidade dessa concepção cosmológica fosse falsa em relação à ordem cósmica. Ao contrário, nós vemos que, quando nós investigamos, por exemplo, a ciência egípcia, como se vê no livro do... 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 historiador polonês, Schwalder Lubitsch, no livro Letán Pradilom, que depois ele resumiu num livro chamado Les Miracles Egipciens e que, por sua vez, é resumido no livro do John Anthony West, Serpent in the Sky, Serpente no Céu, nós vemos que essas civilações tinham chegado a um refinamento muito grande das relações entre sociedade e cosmos. Por exemplo, toda a imensa rede de interpretações de sinais cósmicos que eles tinham. Nós simplesmente não podemos jogar tudo isto fora e decretar que essas civilizações viveram no erro e na ilusão e duraram cinco mil anos. Ninguém pode ser tão eficiente quanto os egípcios foram se todo o seu saber é falso. É isso. Só que, vamos dizer, a recuperação desse saber, dessa ciência antiga, é uma coisa muito recente ainda na história. A partir da ruptura inaugurada por Moisés, a partir do advento, como nós vamos ver daqui a pouco, da filosofia na Grécia, esses elementos da ciência antiga vão sendo cada vez mais... alguns são incorporados, mas já numa linguagem tão diferente que você não os reconhece, e a maior parte é simplesmente jogada no lixo e sobrevive como subcultura dentro do ambiente cristão sobre a forma de ocultismo, esoterismo, essas coisas todas. E só muito recentemente é que começa um esforço, justamente com a partir de estudos como este dos falos de Lubitsch, de tentar compreender essa ciência nos seus próprios termos. E é uma ciência tão diferente do que nós entendemos por ciência moderna, que até os instrumentos linguísticos para a sua expressão são mais ou menos falhos. e a criação desses elementos depende do nosso próprio avanço na compreensão, da nossa própria ordem ou desordem atual. Na medida que você vai incorporando o conhecimento dos fatores de ordem e desordem atuais é que você adquire a capacidade de expressão para você poder falar dessa ciência antiga. Nós vemos que no livro Les Miracles Egipciens o Chevalier de Lubitsch a toda hora ele se queixa disso. Ele diz que eu não estou conseguindo explicar direito. Já quando o John Anthony Est a coisa já às vezes ele explica melhor do que o próprio Chevalier de Lubitsch. Então, note bem que nenhum desses autores nem Chevalier de Lubitsch nem John Anthony Est é citado pelo Fugler mas eu estou dando o exemplo de como o estudo da civilização cosmológica progrediu muito depois do Fugler. Então, ao mesmo tempo que acontecia esse salto no ser no meio hebraico acontecia um outro mais ou menos do mesmo teor mas por meios diferentes na Grécia com a inauguração da filosofia. O que era a filosofia? A filosofia era um esforço empreendido por certos indivíduos de captar para além da ordem social e da ordem cósmica existente as tais leis não escritas de que fala a Antígona na peça de Sófobos. A Antígona é a história de dois guerreiros que morreram lutando por um país estrangeiro. saíram da sua cidade e entraram numa guerra por conta de um país estrangeiro e morreram na guerra. Então, quando traz os cadáveres deles de volta para a cidade o rei ali se recusa a sepultá-los na cidade porque dizem não, eles morreram lutando por uma nação estrangeira não tem nada que ver com isso eles não são mais membros desta comunidade. E da Antígona que é irmã dos falecidos ela argumenta não, o que você está falando está certo de acordo com a lei da cidade mas acima dela existe uma lei não escrita que diz que não é decente você recusar uma sepultura aos mortos. Então, esta lei não escrita é exatamente a lei divina que está para cima das leis cósmicas incorporadas na ordem social. Então, na Antígona você já vê que se abriu ali um abismo entre a consciência do indivíduo que está aberta para a lei divina supracósmica e a consciência do meio social que está presa àquela ordem cosmológica. Então, o que é o filósofo? O filósofo é o sujeito que tenta por seus próprios meios cognitivos descobrir algo da ordem divina. E o instrumento que ele usa para isso é o que vai se chamar razão ou logos. Mas o que é esta razão ou logos? Mais tarde, muito mais tarde, essa palavra assumirá o sentido de uma certa capacidade de raciocínio ordenado segundo a estrutura do que hoje nós chamamos de lógica. Porém, não pode ter sido isso na origem. Você não pode definir a razão como capacidade de pensamento lógico pelo simples fato de que não havia lógica. Na ciência lógica aparece muito depois. Então, antes de haver a ciência da lógica e a ciência do raciocínio lógico tende a haver o fator unificante que permitirá o surgimento da lógica. Quer dizer, o que é este pensamento organizado como nós chamamos racional que se traduzirá materialmente por assim dizer na ordem lógica do discurso. então, virá o Wögren. A razão é a simples tendência da inteligência humana em direção ao fundamento. O que é o fundamento? É a ordem divina. se você não acredita que existe um fundamento transcendente, você não pode pensar logicamente. Porque você vai ordenar o discurso em função do quê? Quais são as primeiras premissas? Se não tem as primeiras premissas, não tem princípios universais, como, por exemplo, quando se enuncia, Aristóteles enunciou o princípio de identidade, de que o elemento qualquer A não pode ser ele mesmo e outro ao mesmo tempo e sob o mesmo ângulo. Isso é um princípio universal que independe do cosmos. Onde está vigente o princípio de identidade? Bom, neste cosmos e em qualquer outro cosmos concebido. Se não existisse concebível, quer dizer, se não existisse esse cosmos, A seria igual a A do mesmo jeito. Quer dizer, a identidade é um exemplo de princípio supra-cosmos. Todos os princípios que serão mais tarde consagrados como princípios da lógica, eles não são em si mesmos princípios da lógica, são princípios universais que antecedem a existência da ciência lógica. Eles são simplesmente assimilados pela nova ciência que Aristóteles vai criar. Quer me dar um cabezinho? Então, aí entramos naquele raciocínio que não é do Wörgler, mas é meu, que é o que está no texto do mundo dos princípios. O mundo dos princípios é, vamos dizer, a ordem divina. E é, por assim dizer, não a ordem do discurso humano, mas a própria ordem subjacente a toda e qualquer realidade possível. E é justamente aí que os filósofos tentam entrar. Inicialmente, de maneiras um pouco toscas, e usando ainda de uma linguagem simbólica analógica, que seria a mais própria do estágio anterior, quando aqueles primeiros filósofos chamados pré-socráticos, eles só se tornaram pré-socráticos depois que o Socrates nasceu, na época eles não eram pré-socráticos, eles eram simplesmente filósofos. quando eles tentam encontrar um princípio estável por trás de toda a mudança, eles estão subentendendo o que? Primeiro, o cosmos em si não é uma ordem, o cosmos é um fluxo. E, por trás desse fluxo deve existir uma ordem. Essa ordem não é interna ao cosmos, mas é uma espécie de fator ordenador que transcende e abarca o cosmos inteiro. E eles, quando tentam achar esse princípio através, por exemplo, dos elementos, a água, o fogo, o éter, etc, eles ainda estão tentando expressar uma nova intuição, quer dizer, a intuição da ordem divina supracósmica na linguagem cósmica anterior. O que é perfeitamente compreensível porque qualquer sujeito que descobre alguma coisa, ele nunca tem a linguagem certa para dizer aquilo. Então, ele diz mais ou menos. As primeiras expressões de qualquer conhecimento são sempre as mais confusas. Então, isso quer dizer que a linguagem dos filósofos tinha que se aprimorar muito para poder transmitir aquela intuição inicial dos primeiros filósofos. Do mesmo modo que em Israel a compreensão da revelação é progressiva e problemática. quer dizer, não é assim que Deus falou lá umas verdades para Abraão e Abraão entendeu tudo e saíram cumprindo e ficou tudo certinho no dia seguinte. Não, não, não. Há toda uma dialética da fidelidade e da infidelidade, da recordação e do esquecimento, está certo? E também da capacidade expressiva. Quer dizer, a lei hebraica ela não surge toda pronta. ela tem que criar os seus meios expressivos no qual seja possível ao profeta explicar aquilo à comunidade e tal modo que a comunidade entende e absorve. E o mesmo problema acontece na filosofia. A diferença entre esses dois saltos no ser é que um deles, diz o Wöckle, é de ordem neumática. Neuma é o espírito, quer dizer, o espírito que inspira as ações do profeta. Não é isso? E o outro é de ordem noética, portanto, de ordem puramente cognitiva. Entendeu? mas a substância da revelação é a mesma que é a ordem divina. Está certo? Portanto, não existe como uma maneira de você negar de certo modo uma estatura de profetas a esses primeiros filósofos. Eles estavam fazendo algo tão importante quanto Moisés fez no mundo hebraico. Então, eles estavam fazendo por outros meios. Isso seria o caso de a gente perguntar, mas de onde veio a inspiração para esses primeiros pré-socráticos? Foi uma coisa que partiu deles? Não é possível. O ser humano por si não poderia abrir essa perspectiva. Note que existe um famoso psiquiatra chamado Julian James escreveu um livro A Origem da Consciência a Partir da Ruptura da Mente Bicameral. O que é a mente bicameral? São os dois hemisférios do cérebro que, segundo ele, até uma certa época estavam totalmente separados uns do outro. Eu acho que a tese dele é exagerada, mas ela, como figura de linguagem, é altamente sugestiva. Ele diz até uma certa data na história que os homens não tinham consciência, não tinham consciência, não tinham ego, não tinham nada. Quer dizer, o que eles falavam era como se fosse eles eram bonecos de ventrílocos nas mãos dos deuses, quer dizer, das forças cósmicas. Então, é só a partir deste salto no ser, inauguração da dimensão histórica, é que, diz ele, os dois hemisférios do cérebro são de algum modo conectados. Então, começa a dimensão histórica que é necessariamente uma dialética tensional entre ordem e desordem. Quer dizer, os habitantes da civilização cosmológica, eles acreditavam viver perfeitamente dentro da ordem. E os elementos de desordem tinham que ser explicados como parte intrínseca da própria ordem. É por isso que nós, os deuses deles eram meio deuses e meio demônios. Por quê? A desordem fazia parte da ordem. E ao passo que a partir do momento em que se inaugura a dimensão histórica, você está na fronteira entre ordem e desordem. Tal como você está na fronteira entre este mundo, entre o cosmos e o supracosmos. Que vai ser aquela forma de existência que Platão vai chamar do entremeio, que é onde nós vivemos. O entremeio metaxi, ou metalepsis em Aristóteles. Mas é a mesma ideia. Quer dizer, nós não estamos nem neste mundo nem no outro. Nós não estamos nem no finito e nem no infinito. Nós estamos no meio a meio. E a existência do homem é, então, esta tensão do finito em direção ao infinito. Esta tensão que nunca se acalma e nem jamais é satisfeita. Eu acho que isso aí é uma das... Umas aulas atrás, bastante tempo atrás, de que a história da filosofia é construída uma série de patamares. Quer dizer, uma coisa que você descobre que você não tem mais o direito de ignorar. Você não pode baixar, deixar a bola cair. Essa descoberta metaxi é um dos patamares. Quer dizer, se em seguida você ignora este fenômeno da metaxi e você começa a raciocinar como se você estivesse dentro do mundo fechado e definido por leis, você fugiu da realidade. Você baixou o nível em relação a algo que tinha sido descoberto por Platão. Isso acontece na modernidade com o advento do mecanicismo newtoniano. A mecânica newtoniana apareceu exatamente como uma espécie de restauração da ordem cosmológica. As leis estão aqui, o cosmos funciona assim, 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 está tudo contado, pesado, medido, definido pelo resto da vida. Isso dura até o século XX quando vem então a mecânica quântica, o indeterminismo e dissolve tudo aquilo e abre de novo a perspectiva para o elemento tensional entre ordem e desordem. não é isso? Então, hoje em dia existe um monte de estudos sobre o fenômeno do caos, tá certo? Onde você vai ver que na verdade não existe ordem nem caos, só existe uma tensão entre essas duas coisas, tensão permanente. Muito bem. então, com esses dois saltos no ser, um hebraico e o outro grego, eles vão se fundir no cristianismo, onde tanto o elemento da revelação hebraica quanto o elemento da razão grega são incorporados e colocados na dimensão já da vida de cada indivíduo em particular. Ou seja, já não é somente a comunidade que vive na tensão da existência histórica perante Deus. É cada indivíduo em particular. Tá compreendo? Então, é aí que diz o Weigler a dimensão histórica é incorporada na civilização do Ocidente e marca a civilização do Ocidente até hoje e é isso que marca vamos dizer uma efetivamente uma a conquista de um nível cognitivo superior em relação às outras civilizações existentes. Porque nenhuma delas chegou a se descobrir como histórica. Todas estão ainda mais ou menos presas dentro da concepção cíclica das civilizações anteriores. Exceto uma que o Weigler não estuda direitinho que é a civilização islâmica. Mas este é outro caso que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o Weigler quando ele concebe este projeto ele já tinha abandonado o projeto da história das ideias políticas e começa o projeto do Orden History ele acredita que é possível criar uma narrativa histórica da sucessão das ordens pelo menos que diz respeito ao Ocidente. Está certo? Então ele primeiro houve a ordem cosmológica depois houve o salto no ser a introdução do elemento da a descoberta da ordem divina perante a qual se desenrola a história de maneira sempre dialética e tensional quer dizer a história não reflete a ordem divina e nem a nega mas tem um dialética permanente. Então ele diz isso é claro que há um refinamento da percepção da realidade entre a concepção cosmológica e essa como se tivesse bom nós estamos ainda falando da mesma realidade só que agora nós a percebemos um pouco mais claro não quer dizer que eles estavam um erro nós estamos na ciência não eles também estavam na verdade a ciência cosmológica existe só que ela percebia de maneiras compactas e portanto nebulosas e simbólicas sempre analógicas coisa que hoje nós percebemos da maneira muito mais fina muito mais clara muito mais literal então na sucessão dessas ordens ele pergunta qual é o fator qual é o modelo de ordem da modernidade você vê que a modernidade é caracterizada justamente pela perda da existência diante de Deus perda da existência diante de Deus mas ela não pode ser definida só negativamente isso tem que haver algum fator efetivo real concreto que seja o seu modelo de ordem e ele acredita que ele vai encontrar esse modelo de ordem predominante na modernidade nas seitas gnósticas ele diz que a nova modalidade de existência inaugurada pela revelação hebraica filosofia grega e cristianismo era extremamente problemática em si mesma porque você vive na incerteza permanente e você não tem outra garantia se não a garantia da fidelidade é uma revelação da qual você às vezes não se recorda e que não está igualmente presente para todos os seres humanos essa revelação tem que ser transmitida de novo e de novo e de novo mas já não é transmitida diretamente por Deus é apenas um discurso que é passado de geração em geração acompanhado de uma série de práticas rituais que teoricamente lhe dariam uma certa vivência daquela recordação mas que nem sempre funciona pode acontecer aquilo do quanto mais eu rezo mais a sobração aparece quer dizer o estúdio está lá rezando lendo bíblia fazendo tudo certinho mas é uma coisa não liga não conecta então diz o Weigling que essa modalidade de existência é demasiado exigente e enervante e que o coeficiente de incerteza que ela comporta pode ser insuportável para muitas pessoas e que basta portanto um pequeno enfraquecimento da transmissão da tradição para que as pessoas caiam fora dessa nova modalidade de existência e tentem buscar refúgio no mundo anterior mas diz ele quando isso começa a acontecer não dá para voltar ao mundo greco-romano não dá para voltar também à civilização cosmológica tudo isso desapareceu está certo isso só o que subsistia disso subsistia sob a forma das heresias que surgiram da própria igreja quer dizer as heresias em parte eram elementos novos que surgem já de dentro do cristianismo mas em parte elas conservam elementos do legado cosmológico anterior então esse legado cosmológico não existia mais na sua forma originária mas só existia sob a forma dos resíduos deles que perseveravam dentro das comunidades gnósticas comunidades heréticas dentro das quais a principal é a gnóstica o gnosticismo não é propriamente uma doutrina há uma infinidade de doutrinas gnósticas incompatíveis entre si está certo mas existe um fundo comum que não é de ordem doutrinal mas lembra a lição do Friedlander você tem que voltar das doutrinas às experiências originárias então quando você não encontra uma unidade no campo doutrinal pode ser que você encontre uma unidade no campo da experiência que originou essa diversificação doutrinal então o gnosticismo é a experiência da desordem da desordem nu e crua o caos o terror pânico no sentido do Milor Fernandes Deus morreu Marx morreu e eu mesmo já não estou me sentindo muito bem então esta é a experiência agnóstica fundamental e justamente da experiência da desordem sem a atenuação da fé a fé não elimina a desordem mas ela te dá um fio condutor um tênue fio condutor no meio da desordem mas se você perdeu de vista a recordação de Deus você não tem mais em que ter fé então a palavra fé perde o sentido ou vai adquirir como na modernidade já depois de muito trabalhado e retrabalhado por camadas e camadas e camadas de autores e gnósticos vai adquirir o sentido de crença crença numa doutrina o que é uma coisa inteiramente absurda primeiro que nenhuma dessas revelações aparece como doutrina ela aparece vamos dizer como vamos dizer um apelo divino uma ordem divina dada a Moisés ou aparece sob a forma da existência vida, paixão morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer são fatos e é a fé é a fidelidade a recordação desses fatos e não crença numa fórmula doutrinária é uma coisa inteiramente absurda se a gente perguntar você tem fé na doutrina eu não tenho fé nenhuma na doutrina eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo que é uma coisa completamente diferente a doutrina foi sendo desenvolvida pelas pessoas ao longo do tempo e ela expressa tenta explicar em termos racionais aqueles acontecimentos mas a doutrina em si mesma é nada a doutrina é apenas um discurso só que você acreditar num discurso no outro na prática não vai fazer a menor diferença quer dizer o discurso que você mesmo elaborou para você explicar uma experiência da qual você não recorda mais não significa coisa nenhuma quer dizer o sentido da fé como crença numa doutrina é um produto tardio e degenerado é um produto tardio da própria degenerescência da cultura do ocidente e não precisamos levá-lo em conta pode esquecer isso aí trata-se da fidelidade a uma recordação no sentido original não é nem não fidelidade a recordação é confiança numa presença como Moisés confia na presença de Deus e como aqueles cegos aleijados que foram curados por Jesus Cristo confiavam no poder que ele personificava aqueles personagens toda hora estão dizendo eu não posso me curar assim mesmo mas você é o filho de Deus então você pode isso aí não é crença numa doutrina é crença num poder pessoal que está ali presente dentro de você este poder pessoal ele pode se manifestar muitas vezes de novo através dos milagres isso quer dizer que nem tudo depende de recordação o que era presente pode se presentificar de novo mas em alguns casos ele não está presente nem sob a forma dos milagres nem sob a forma da recordação sobrou somente o que sobrou a doutrina não é isso e a doutrina por si mesmo não faz milagres está certo e muito menos é uma presença quer dizer ela é apenas um discurso que você pode sempre discutir todo discurso é discutível o reino do discurso é o reino da dialética se você diz que uma coisa é assim automaticamente tão logo que você diz que é assim alguém pode dizer que não é assim isso é da natureza da linguagem a linguagem humana é dialética por natureza é um jogo de afirmações e negações uma afirmação só tem sentido em função da sua negação possível não é isso então quando o conteúdo da revelação se transformou inteiramente em doutrina ele se torna automaticamente objeto de discussão e daí aquilo não para mais e quanto mais discute mais você vai parar longe dos fatos a que você estava se referindo inicialmente então dentro dessa situação é que aparece para muitos indivíduos a experiência do caos da desordem completa do desespero do desamparo total a qual é automaticamente compensada pela aspiração a um domínio intelectual completo da situação quer dizer quanto mais desesperado e perdido o sujeito está mais ele se apega a possibilidade de um discurso final completo que resolva todos os problemas o gnosticismo aparece como experiência do caos e como proclamação de uma ordem total hipotética mas quanto mais proclama esta ordem total hipotética mais desesperados os gente fica evidentemente então esta este choque entre a desordem total e a presente e a ordem total hipotética se traduzirá sobre as várias modalidades do gnosticismo que aparecem ao longo da história alguns como sob a forma do evasionismo quer dizer nós estamos no mundo do caos da desordem e do mal então nós temos que sair daqui o mais rápido possível porque se nós saímos nós vamos para o mundo puramente espiritual onde vigora a ordem a paz etc então aí por exemplo o negócio dos cátaros que é a proibição de procriar nós temos que acabar com a humanidade temos que parar de nascer porque esse negócio está dando errado quer dizer nós só estamos no caos e na desordem porque nós insistimos em ficar aqui se a gente se retirar nós vamos todos para a terra sem mal como falavam os nossos índios eram biossignósticos então essa experiência do gnosticismo aparece às vezes em pequenas tribos eu mesmo menciono os bantos ali no livro Jardim das Aflições que vivem num mundo absolutamente desesperador de onde Deus se retirou e não tem mais como você falar com ele então se Deus for embora só tem um jeito você tem que sair logo para ir para onde ele está uma outra segunda variedade de gnosticismo é projetar esta ordem total no futuro quer dizer nós estamos dentro da desordem e a ordem não existe como realidade atual como realidade permanente a ordem é o futuro daí vai sair as variantes ativistas do gnosticismo que tentam criar um mundo melhor outro mundo possível etc e assim por diante então o estudo vê que ele estava assim estava em tudo muito bem quando ele descobre que essas várias ordens que ele está tentando colocar em ordem serial temporal às vezes aparece de maneira simultânea em lugares diferentes ou até no mesmo lugar então ele desiste da da de encontrar a ordem da história na sequência das ordens está certo e ele formula a sua vamos dizer a sua sentença final a ordem da história é a história da ordem mas a história da ordem não é uma sequência de ordem é a sequência de buscas da ordem está entendendo esta é a única ordem que nós conseguimos observar ao longo da história humana então você veja que distância você está daquelas filosofias da história que tentam observar o conjunto da história como um trajeto mais ou menos predeterminado pelo menos descritível que deve levar ao resultado x ou y como por exemplo Augusto Conte que tem a era mítica e depois tem a era metafísica e depois tem a era positiva que é a era do próprio Conte ou em Karl Marx onde você tem a comunidade primitiva o feudalismo o capitalismo e depois tem o socialismo todas essas filosofias da história elas são falsas na base porque elas tentam observar a história como se fosse um objeto desde fora está certo e então esta esta ordem que eles projetam sobre a história é apenas a ordem como eles mesmos a concebem e que por sua vez ocupa um lugar determinado na história das sucessivas buscas da ordem e nada mais do que isso quer dizer então a filosofia da história de Hegel de Augusto Conte de Karl Marx são apenas novos capítulos na história de uma busca da ordem que não acaba e que você não sabe para onde leva então toda tentativa de traçar a história humana como um trajeto que deve conduzir a um determinado fim ela está errada na base por quê? porque você não sabe quando a história termina nós podemos descrever uma vida individual humana uma biografia nesses termos quer dizer desde os primeiros sinais de uma vocação está certo obscuramente percebido está certo até todos os percalços de uma vida que levam a realização dessa vocação mas nós podemos fazer isso por quê? porque a vida humana individual tem uma duração média predeterminada acontece o que aconteceu você sabe que o indivíduo não vai viver 1500 anos ele não vai viver dois minutos se ele viver dois minutos ele não tem biografia é? então existe uma expectativa de vida se o sujeito faz um projeto de vida é porque ele espera chegar vivo até o momento em que ele vai realizar os seus planos está certo? mas a história não tem um término predeterminado ninguém sabe quando termina se ninguém sabe quando termina ninguém pode saber como termina está compreendendo? ora acontece que este impulso de descobrir um fim predeterminado e um fim mais ou menos datável ou um fim que esteja pelo menos ao alcance da imaginação da geração presente não é em si de inspiração gnóstica mas surge de dentro do cristianismo mesmo quando as primeiras gerações de cristãos acreditavam que a segunda vinda do Cristo seria uma coisa iminente não é isso? ora ela é iminente no sentido da biografia pessoal porque todos nós vamos morrer e na hora que você morre você é por assim dizer congelado e você só reaparece no juízo final portanto você vai direto para o fim da história individualmente falando então a vinda do Cristo a segunda vinda do Cristo é iminente para todos nós considerados um a um porém historicamente historicamente não você não sabe quando vai acabar a sua comunidade muito menos quando vai acabar o mundo e quando vai acabar a história então São Paulo Apóstolo escreveu nós todos temos que nos preparar porque a vida do Cristo é iminente e todo mundo entendeu isso no sentido coletivo histórico todo mundo não uma parte das pessoas logo um concílio se reuniu e explicou para as pessoas que não era assim de fato não era assim mas a ambiguidade da coisa permanece porque a vida do Cristo é iminente e não é iminente é iminente no sentido e não é iminente no outro não é isso então por outro lado você vê aqui coisa a tendência de tratar a humanidade como se ela fosse um indivíduo humano ela é de certo modo inerente ao próprio salto no ser que foi dado pelos hebreus e gregos por quê? porque a alma do profeta ela é de certo modo o modelo da comunidade então a comunidade de certo modo é ele então se antes a comunidade era o cosmos agora a comunidade é o indivíduo então e basta um pequeno desajuste de foco para que esta identificação da humanidade com o indivíduo se torne literal então você passa a tratar a história humana como se fosse a biografia do indivíduo então a biografia tem um começo tem um meio tem um fim tem uma duração e tem um fim para determinar ela tem um objetivo determinado está certo? Santo Agostinho dizia o seguinte dizia não há uma história há duas histórias existe a história terrestre que é uma sucessão de acontecimentos que não leva a parte alguma e que você não sabe onde vai terminar e existe a história da salvação que culmina no juízo final e né então é a história da redenção da humanidade que é o mesmo é de certo modo a história da igreja está certo? mas a igreja também tem duas histórias tem a história terrestre dela que também como eu disse é um caos e tem a história espiritual da igreja é só a história espiritual que tem um fim mas este fim se dá na eternidade e não dentro da dimensão do tempo quer dizer o juízo final não é um acontecimento histórico é uma coisa que acontece depois que acabou a história então ele não se passa nesta dimensão em que nós vivemos mas na eternidade embora Agostinho explicasse isso muita gente que não entendeu e continuou raciocinando como se a história fosse a biografia do indivíduo que devesse terminar com a instauração do reino de justiça sobre a terra e como essa segunda vida do Cristo começasse a demorar demorou mais de uma semana duas semanas três semanas um ano um século dois séculos ao mesmo tempo em que acontecia esta experiência da expectativa frustrada de um retorno histórico do Cristo junto com a percepção que muitas pessoas tinham da decadência e da desordem dentro da própria igreja se converte por volta do século XVI em movimentos messiânicos destinados a corrigir o mundo à luz da fé cristã e a impor a ferro e fogo o reino da ordem e da justiça que atrairia então a segunda vinda do Cristo de certo modo forçando a segunda vinda do Cristo quer dizer nós podemos apressar a vinda do Cristo se nós implantarmos a justiça a ferro e fogo que garantia eles tinham disso? nenhuma mas ou eles apostavam nisso ou eles caíam para o desespero gnóstico então aí vamos dizer são as duas linhas que vão gerar o surgimento das ideologias de massa moderna ali é messiânica que eu que eu chamo de messiânica o Wögelen chama de apocalíptica mas eu acho que apocalipticismo é uma palavra muito complicada eu sempre gaguejo quando vou falar então eu prefiro messiânica que é mais simples então você tem a linha messiânica e você tem a linha gnóstica tá compreendendo? e essa linha messiânica ela se expressa por exemplo em certos capítulos da reforma protestante não propriamente na versão luterana inicial tá certo mas não no que o luteranino pretendeu fazer no início mas no que ele acabou fazendo no final e se expressa sobretudo na reforma de Zwinglio na Suíça na reforma do Kramer na Inglaterra e na reforma também na Suíça de Calvino tá certo Calvino ele cria toda a estrutura organizacional dos movimentos ideológicos de massa ele cria a militância por assim dizer quer dizer a atividade política organizada da sociedade civil para derrubar um poder e implantar outro ele que inventou isso aí né e inventa os procedimentos de propagandas passeatas manifestações de massa etc inventa também a noção do Estado totalitário que vai controlar tudo na sociedade a comunidade dos eleitos vai controlar tudo na vida da sociedade fiscalizando a vida de cada um e denunciando publicamente todos os pecadores é uma instituição que ainda você vê hoje em algumas igrejas protestantes quando um sujeito comete um pecado ele tem que chegar para a comunidade e contar contar esse é o motivo porque você não é protestante só por causa disso eu só falo meus pecados para o padre não escondido reunir todo mundo e contar que vergonha é muito feio isso e eu fiquei horrorizado quando eu vi casos como aquele do Jimmy Swagger que era um sujeito que estava fazendo um trabalho maravilhoso de pregação e daí ele foi lá num puteiro e fez lá uma gandaia e tal e confessou ao público que imediatamente tudo aquilo que ele tinha feito é destruído e isso é o que a igreja católica chama de escândalo se fosse um católico ele chegaria para o padre confessava o padre passava uma penitência faz isso assim e ele continuaria com o seu trabalho que era bom não é isso então vamos dizer você veja para você corrigir um pecado de um sujeito você expõe milhares há uma tentação quantos não perderam a fé por causa daquele acontecimento do Jimmy Swagger não é isso então mas isso aí começa com o Calvino na ideia do Calvino não existia vida privada tudo era público é com a perdão por outro lado na Inglaterra a reforma se dá já por iniciativa do governo inicialmente com o Henrique VIII que se declara a si mesmo o chefe da igreja no lugar do papa e depois pelos sucessores mas o Henrique VIII ainda era católico o Henrique VIII não queria mudar nada nem na doutrina nem no ritual nem na místia ele só queria ser o chefe quer dizer a mesma igreja com a mesma doutrina mesmos rituais só que o chefe sou eu mas quando Henrique VIII morre havia uma série de elementos com ideias reformistas mais radicais então eles suprimem a missa não só suprimem a missa como a condenam como se fosse coisa do diabo quer dizer é a mesma coisa que dizer que a igreja tinha sido presidida pelo diabo desde o primeiro dia cancela cinco sacramentos faz uma mudança total elimina a noção da presença real do Cristo na Eucaristia transforma a Eucaristia assim apenas num memorial numa coisa que é pra você recordar e em suma faz o diabo e impõe aquilo à sociedade inicialmente através de uma série de mudanças no rito da missa eles vão mudando de pouquinho eles fazem olha foi aí que Gramsci teve um antecessor que se chamou Thomas Cramer que foi o líder da reforma na Inglaterra Cramer vai introduzindo pequenas mudanças no rito da missa de maneira que as pessoas vão se adaptando àquilo sem perceber o que está acontecendo e só quando a maioria já tinha aceito aquilo daí ele investe em cima das comunidades resistentes e aí faz uma desgraça matam 40 mil a reforma protestante matou em um ano mais do que a Inquisição havia matado ao longo de quatro séculos e até hoje tem muito protestante que gosta da Inquisição como o símbolo do horror então é claro que logo depois os católicos deram o troco na França foi o negócio da noite de São Bartolomeu mas esta linha de transformação não tem nada a ver com o gnosticismo mas acontece que esses movimentos revolucionários que foram de natureza messiânica que surgem justamente a partir do enfraquecimento da igreja e o enfraquecimento da igreja é devido a um fator muito simples o rei da França subornou o papa para que instalasse o papado na França tinha tido uma série de papos franceses então chama o papa o papa instala o papado em Avignon enquanto isso o Roma vira uma bagunça e virou o rei da perdição quando o papa volta não tem mais conserto não é isso então vamos dizer o estado de corrupção na igreja nessa época era tal que quando vem o concílio de Trento e consegue restaurar a ordem dentro da igreja aquilo era realmente um milagre porque era impossível você vê quando alguns pregadores jesuítas são enviados por exemplo ao Brasil eles mandam relatórios para o seu superior da ordem dizendo olha isso aqui está cheio de demônios quem são os demônios? os padres são demônios são demônios eles só corrompem as pessoas por exemplo eles dizem para o cara rico tem 40 escravos ele diz não você tem o direito de comer as escravos porque as escravos são suas essas ideias que os padres passavam porque ele também estava comendo as suas próprias escravos e assim por diante então aquilo tinha chegado ao nível de podridão inimaginável então daí que sai o desespero desses líderes messiânicos eles não confiavam mais que a igreja podia se recuperar então eles decidem fazer o serviço do lugar do Cristo não há aí uma inspiração gnóstica não há um desespero efetivo há um escândalo só que com as suas iniciativas eles aumentam o escândalo Lutero no fim da vida ele confessa isso ele diz olha a nossa igreja está mais corrupta do que a católica a gente queria botar a ordem no negócio mas piorou é claro que piora certo então aconteceu que no século XVIII como essas várias reformas já haviam fracassado em criar uma igreja melhor e como a autoridade da igreja católica já estava totalmente abalada então os movimentos revolucionários vão perdendo substância cristã e aí como diz o Weger eles caem para o patamar menos diferenciado mais ao alcance que era o que? o gnosticismo então não é que essa é teoria minha isso não é o Weger não é que os movimentos gnósticos se transformaram em movimentos revolucionários de massa não os movimentos revolucionários de massa tinham outra origem tinha origem messiânica e as ideias gnósticas são incorporadas de algum modo nesses movimentos messiânicos à medida que eles perdem substância cristã tanto que você vê que no século XVIII se você acompanha a coisa ali na França você vê que é quase impossível você estabelecer uma fronteira entre o que que eram os movimentos políticos revolucionários e o que que eram os movimentos ocultistas sociedade secreta era tudo misturado quer dizer nessas sociedades ocultistas se preservava um resíduo de doutrinas gnósticas e de doutrinas entre aspas paganas e é isto que acaba sendo incorporado pelos movimentos ideológicos de massa sobre este período não existe a documentação do tipo que o Weger exigiria que é vamos dizer já a documentação em linguagem teorética auto-explicativa aí você tem que lidar com os fatos primários ainda muito mal conhecidos quer dizer o que eu estou dizendo aqui é o que eu sei que aconteceu tá certo mas eu não sei como aconteceu se você me perguntar como foi esta infusão de doutrinas gnósticas dentro do movimento revolucionário e como foi esta mutação do espírito do movimento revolucionário eu sei que aconteceu mas eu não sei ninguém sabe como esta parte da história está para ser escrita tá certo tanto que o Weger inicialmente ele só leva em consideração a coisa gnóstica tá certo e ele dirá que a ordem moderna ou desordem moderna ela é inspirada no gnosticismo no fim da vida ele perceberá que existe também o elemento messiânico tá certo ele diz não é só gnosticismo tem essa coisa messiânica também tá certo mas não fica clara a relação entre uma coisa e outra tá certo e daí como diz o Weger morreu e nada mais disso nele foi perguntado o que coloca para nós a obrigação de tirar isso a limpo porque até onde ele levou a pesquisa estava indo muito bem não é isso e se ele não terminou essa pesquisa é porque ele nunca terminou nenhuma porque não dava para terminar isso aí vamos dizer o projeto do Weger é um projeto para muitas gerações tá certo e o que ele já fez para responder as perguntas já é como diria o poeta mais do que prometia a força humana não dava para terminar tá certo então restam muitos pontos a esclarecer tá certo e tal como acontece com Aristóteles que também é uma obra incompleta não podemos dizer que Aristóteles só sobrou para nós as notas de aula nenhum escrito terminado dele tá certo e a filosofia de Aristóteles termina com uma uma interrogação monstruosa quando ele diz que os seres só existem como individualidades substâncias individuais e o conhecimento é sempre conhecimento do geral então quer dizer nós temos aí uma tensão entre existência e conhecimento como resolver isso não adianta perguntar para Aristóteles porque ele morreu com a pergunta tá certo e Aristóteles pelo menos nos legou um livro que se chama questões que é uma lista de perguntas que a maior parte não foi respondida até hoje então a filosofia de Aristóteles é um programa de estudos tá certo tão logo eu percebi isso eu falei qual é a maneira de você compreender um programa de estudos tentando realizá-lo e não simplesmente estudando o programa em si mesmo e dizendo isso é a filosofia de Aristóteles quer dizer isso é vamos dizer uma espécie de essa atitude seria o que me parece uma espécie de idolatria da doutrina que é uma doutrina tudo definido isso aqui é a doutrina de Aristóteles claro pode haver duas ou três coisas que Aristóteles afirma taxativamente mas tem uma outra coisa que Aristóteles pergunta não te deixa sem responder e que até o sentido das afirmações que ele faz depende de você encontrar uma resposta para essas coisas então não me interessa conhecer a doutrina de Aristóteles interessa conhecer o programa de estudos que Aristóteles começou e que nós temos continuar isso é me parece muito mais óbvio no caso do Fögelen quer dizer você tem que prosseguir essa linha de investigações a partir das hipóteses que ele levantou algumas dessas hipóteses você pode até trocar depois se for uma coisa fundamentada quer dizer você não é obrigado a ser fiel a doutrina do Fögelen porque não existe doutrina nenhuma do Fögelen existem as investigações científicas que o Fögelen procedeu começou e que nós estamos continuando então qual é o prosseguimento natural das investigações do Fögelen quando eu estudei a obra de Aristóteles eu vi que havia uma série de linhas que você poderia prosseguir mas que aqui me parecia mais urgente era a do próprio método aristotélico ele não chegou ele criou vários métodos e a gente vê que eles tem uma articulação mas a gente não sabe qual é a articulação então o problema da teoria dos quatro discursos é isso para Aristóteles ter podido escrever a poética a retórica a dialética a lógica como ele escreveu ele precisaria ver algum padrão de unidade entre elas mas ele não explica isso em parte alguma então nós temos que escavar e ver o que ele estava querendo fazer e não o que ele escreveu mas o que ele deveria ter escrito se ele tivesse vivido está certo então quer dizer tirar de dentro da filosofia de Aristóteles o potencial que ela tem para fomentar uma investigação atual está certo e com o Vergel fazer a mesma coisa então quais são os próximos capítulos quais são as próximas questões que nós teríamos que investigar está certo para tirar a dúvida para tentar resolver as dúvidas aonde o Vergel deixou claro que nós podemos resolver como ele fez nós podemos resolver algumas dúvidas e legar outras para as gerações seguintes nós não precisamos chegar a nenhum resultado definitivo porque como dizia Santo Amado Aquino a verdade é filho do tempo para você entender alguma coisa muito simples vai muitos séculos então o que interessa é você colocar mais um mais um tijolinho nessa construção eu acho assim o primeiro primeiro ponto que precisa absolutamente ser esclarecido é esse de como os movimentos messiânicos que eram messiânicos na origem messiânicos e não propriamente ignósticos absorveram o gnosticismo tá certo e acabaram se tornando de fato movimentos anticristãos você vê naquele livro da Rosemary Ruther que nós lemos ontem The Radical Kingdom ela é uma teórica dos movimentos revolucionários ela é a favor dos movimentos revolucionários e ela tenta mostrar ali que esses movimentos todos partem da visão apocalíptica cristã e ela diz esses movimentos começam cristãos depois se tornam anticlericais e depois se cristianizam de novo falando aí mentira a primeira parte da tese estava certa eles nascem de dentro do cristianismo mesmo mas eles não se tornam anticlericais Lutero por exemplo era anticlerical mas não era anticristão é o que ele se torna efetivamente anticristãos e radicalmente anticristãos ao ponto de querer varrer o cristianismo da face da terra não só Lênin disse isso mas a revolução francesa tentou fazer isso a revolução mexicana tentou fazer isso já no século XX a revolução espanhola tentou fazer isso quer dizer você usar anticlerical isso aí é um eufemismo e depois ele não volta a se tornar cristãos ele simplesmente a partir da sugestão de António Gramsci de que a igreja não deveria ser destruída mas esvaziada do seu conteúdo espiritual e usada como caixa de ressonância da doutrina do Bolsonaro então essas doutrina do Bolsonaro elas não se cristianizam mas elas se revestem de um simulacro propositadamente falso de cristianismo nós tivemos no início o falso cristianismo o cristianismo errado o cristianismo errado era por exemplo o do Zwingli tá tudo errado o que ele disse só que ele era cristão e ele achava que ele era mesmo ao passo que coisa como a teologia da libertação não é cristã de maneira alguma é um simulacro propositadamente concebido para enganar as pessoas como no caso por exemplo das católicas pelo direito de decidir que o Félix Maia chama diabólicas pelo direito de matar onde elas sabem que não são católicas nem cristãs nem no sentido remoto do termo e a teologia da libertação é inteiramente isso asseguro para vocês Frei Beto e Leonardo Boff nunca foram cristãs por um único minuto nem no sentido nem no sentido metafórico eles são marxistas comunistas que tentam falar vamos fazer uma retórica católica aqui para ver se ninguém engana os trouxos está certo então a Rosalind Rosemary Ruther ela está certa na primeira parte da tese a origem desses movimentos não é que nós tem que ela é cristã está certo motivada pelo choque pelo desespero pelo escândalo e pela recordação daquela perspectiva da vinda imediata do Cristo quer dizer que passados mil e seiscentos anos do surgimento desta ideia do retorno imediato do Cristo ela volta já sob a forma de uma revolta política então durante o século XVIII esses movimentos revolucionários se infundem de doutrinas gnósticas ocultistas etc e já no fim do século XVIII aparece como radicalmente anticristã então nós temos que esclarecer como aconteceu isso não dá para fazer isso só pelo método Weiglund por quê? porque não há análises teóricas disto por parte dos seus próprios agentes e por que que não há isso? porque a maior parte desses acontecimentos aconteceu no recesso de sociedades secretas ou pelo menos discretas onde ninguém tinha interesse de explicar o que estava acontecendo pode haver um outro detalhe como por exemplo existem algumas cartas do Adam Weishaupt fundador dos Iluminados mas é muito pouca coisa então não há uma teorização da ação pelos próprios agentes não há pelo menos o meu conhecimento se alguém achar alguma coisa agradeço muito ao longo de todos os séculos XVIII nós vemos essas coisas acontecendo tá certo? mas tudo acontece vamos dizer num lusco-fusco acharam que é uma época de uma imensa confusão onde você vê o resultado final mas você não vê o agente mesmo acompanhando passo a passo o que está acontecendo e tentando analisar e teorizando provavelmente não havia isso porque a transformação era tão maluca que o sujeito fosse analisar ele ia desistir dela então tem coisa que só pode acontecer quando o sujeito está bêbado então aí nós temos que usar então métodos de interpretação que são mais próximos da psicopatologia do que da história ideológica ou história cultural etc, etc não são mais sequer os métodos do Vögel né essa é a primeira questão a segunda questão que ele também não esclarece o suficiente é quando ele diz que a civilização ocidental alcançou um patamar de consciência mais elevado do que as outras civilizações porque ela escapa vamos dizer da prisão do mundo cosmológico e descobre a existência histórica diante de Deus quer dizer essa tensão entre história e eternidade onde você não pode se livrar nem de um dos polos nem do outro né então é claro que essa tensão entre história e eternidade ela expressa muito mais a realidade da vida humana do que o fechamento dentro do cosmos mágico das civilizações antigas e bem enfatiza o Vögel tão logo você descobre a existência histórica diante da eternidade o mundo da civilização cosmológica passa a ser para você o inferno porque a coisa totalmente fechada onde você está à mercê do arbítrio dos demônios milhares de forças cósmicas com correntes jogando você para cá para lá embora a existência histórica diante da eternidade seja feita de incerteza existe nela esses dois polos que são a fé e a esperança mediados pelo que? pela caridade então a fé e a esperança e a caridade são a nova chave da existência nós não temos o conhecimento definitivo nós vivemos dentro da incerteza mas a fé isso é a fidelidade a recordação originária vai te dando um fio da meada à medida que os acontecimentos passam não te diz o conjunto não dá o conjunto do mapa mas te indica o próximo passo não é isso? só que o Wegener esquece de que o islam aparece exatamente com a mesma definição de uma civilização histórica o islam é eminentemente uma história tá certo? qual é a forma de exposição da doutrina islâmica? é a revelação progressiva oferecida ao Maomé durante 28 anos no meio dos percalços das incertezas onde acontece inclusive o fenômeno da revogação dos versículos que são revogados ou porque Maomé não os entendeu ou porque a comunidade não entendeu então o versículo é revogado claro que isso é um abacaxi dentro do mundo islâmico por quê? porque o padre Zacaria Boutros que é um ex erudito muçulmano convertido ao cristianismo ele descobriu que 98% dos artigos do Corão foram revogados e trocados por outros tá certo? o que é Zacaria Boutros B-O-U-T-R-O-S tem uma série de gravações no Youtube muitíssimo interessante o homem conhece os escritos porânicos mais do que qualquer erudito no mundo islâmico tá certo? ele argumenta contra a ideia islâmica de que o Corão é o único livro revelado que tem uma forma estável ele diz não tem forma estável coisíssima nenhuma é a escritura que mais foi alterada ao longo do tempo o que para os islâmicos é um escândalo tá certo? mas nós sem pressupor nada nem a favor nem contra o islâmico nós podemos admitir esse fato histórico tá certo? mas também ao mesmo tempo que admitiu esse fato histórico ele pode admitir a incerteza interna do texto corânico tá certo? nós também temos que admitir que o Corão a revelação islâmica ela é um salto no ser e é a abertura de uma dimensão histórica ainda mais abrangente do que a cristã por quê? porque o islâm incorpora todas as revelações anteriores o islâm é eminentemente a história da revelação progressiva todos os profetas anteriores inclusive Jesus Cristo que eles colocam como profeta são absorvidos dentro da história da revelação progressiva a culminar no juízo final então quer dizer nós não temos nenhuma maneira de jogar o islâm para dentro da tipologia das civilizações cosmológicas ele é uma civilização histórica e ele é uma forma de existência histórica diante de Deus de maneira muito mais explícita ainda do que na própria bíblia está certo não porque eles dizem isso isso está dito claramente o islâm ele é vamos dizer a culminação de uma sequência de revelações mas esta culminação também também ela é progressiva se a história do islâm não está completa ela vai se completar no tempo então é claro a perspectiva é inteiramente histórica não é mundo cosmológico de maneira alguma ainda mais por outro lado o islâm traz dentro de si um elemento da civilização cosmológica que fica justamente faltando no contexto cristão e que os revolucionários tentam suprir como no caso de Zwingli e Calvino que é a regulação completa da sociedade nesse elemento por exemplo totalitário que era característico das civilizações cosmológicas está absorvido dentro do islâm já em forma histórica quer dizer o islâm não é uma forma estática que controla toda a vida social mas ele é a progressiva história da islamização de todos os aspectos da vida quando vai terminar esse processo só no juízo final o mesmo processo acontece na vida individual porque como a revelação islâmica dura 28 anos então há a ideia de que você tem no mínimo 28 anos para você se islamizar o ingresso do cidadão no islam não é total ele simplesmente passa a ser um membro da comunidade mas ele vai ser depois disso que ele vai ser islamizado a medida que ele vai incorporando os mandamentos corânicos e o exemplo do profeta exemplo que está colocado onde não tratar de doutrina não na vida do profeta na biografia do profeta quer dizer você vai imitar uma biografia você vai progressivamente adaptar a sua vida aos maus islâmicos na medida que você cumpre o corão mas como é que você vai entender o corão para entender o corão que é por sua vez ele já é uma narrativa o corão tem a revelação se dá ao longo de 28 anos você vai recorrer a uma segunda narrativa que é a vida do profeta a qual é narrada nos chamados hadiths hadiths são ditos e feitos existem 40 mil hadiths de diferentes graus de confiabilidade conforme assistem o número de cirunhas a clareza da narração etc etc então a islamização do jeito passa por essas duas mediações a mediação do tempo e a mediação da biografia do profeta então é claro que isso é uma perspectiva de uma história vivida diante da eternidade a mesma tensão de história e eternidade que você tem no caso de Moisés você tem já de maneira explícita no islam por outro lado embora o Wögelen não tenha estudado isso ele não tenha visto esse potencial do islam para alcançar uma filosofia da história mais abrangente ele chega a observar que a a eclosão dos movimentos gnósticos movimentos ideológicos de massa dentro do ocidente uma de suas causas foi a incapacidade da igreja de produzir uma filosofia da história à altura da existência histórica perante Deus então neste vácuo é justamente que entra o islam está entendendo quer dizer como se em um certo momento a igreja perde o passo está certo e a iniciativa histórica passa para as ideologias gnósticas de massa está certo mas no meio disso entra o que quando as ideologias gnósticas de massa estão parecendo que elas estão dominando o mundo entra um outro fator que é o islam não é isso e o que lembro que uns anos atrás eu escrevi que o grande tema para as próximas décadas seria saber se os movimentos revolucionários iriam absorver o islam ou o islam iria absorver os movimentos revolucionários hoje eu já acho que o islam está absorvendo não é que eu mudei de ideia aconteceram coisas nesse item essas coisas estão mais ou menos esclarecendo o rumo porque você vê que esses movimentos revolucionários eles entram como um aspecto da decomposição do mundo ocidental e não como uma proposta efetiva você vê que não há proposta efetiva nenhuma todo o movimento revolucionário hoje é constituído de reivindicações isoladas e incoerentes se você diz nós queremos acabar com a miséria no mundo nós queremos o socialismo etc mas ao mesmo tempo nós queremos o movimento gay o abortismo o feminismo essa coisa toda isso aí não não vai dar se você for organizar uma economia centralizada supõe uma sociedade hierárquica centralizada um regime totalitário e um regime totalitário não está aí para deixar as pessoas se divertirem quer dizer que por exemplo a repressão é a repressão sexual é muito mais violenta em certos países comunistas do que jamais foi no ocidente você imagina falar tem uns caras de movimento gay querendo casamento gay manda matar todos nem se discute uma coisa mas eles querem as duas coisas ao mesmo tempo então isso é incompatível então esse movimento revolucionário tem uma força enorme no sentido de decompor a civilização ocidental mas eles não tem uma força organizativa então o que faz eles ganham mas quem leva é o islam não é isso então claro o pessoal cristão acorde mas eles não parecem estar com muita vontade disso para acordar para o cristão acordar seria preciso um terceiro lembra que é o terceiro ponto que eu acho que tem que ser investigado e esclarecido para além do que o Eric Wrigley pode fazer é o seguinte problema o Eric Wrigley fala desses saltos no ser como coisas que aconteceram dentro da história humana não é isso então isso quer dizer que ele não fala do Deus transcendente ele fala da transcendência a transcendência acontece para a alma humana ela que se abre mas o que que há para o lado de lá você vê que Deus não é um personagem da história tal como foi descrita por Eric Wrigley há apenas o que a abertura para Deus e ele com muita razão ele diz que esta abertura é o fundamento da razão e é a forma de existência própria do ser humano porém a partir desse método você nada pode saber sobre Deus propriamente dito então quer dizer que Deus não aparece como um agente da história ele só aparece como objeto da revelação ele aparece portanto como um elemento da experiência humana está certo? então isso quer dizer que o horizonte do Eric Wrigley é o horizonte da história humana está certo? agora e Deus como agente não tem como você abarcar isso a partir das perguntas que foram colocadas pelo Eric Wrigley você está entendendo? então por exemplo a questão você teve essas várias aberturas para a transcendência então uma coisa é a abertura para a transcendência e outra coisa é a autoridade profética da qual Deus investe certas pessoas então quem tem autoridade legítima em nome de Deus? isso aí só Deus pode resolver isso não pode ser resolvido a partir da história humana então nós teríamos que procurar vamos dizer não as aberturas do homem para a transcendência mas ao contrário as intervenções diretas de Deus na história humana através dos milagres isso não existe no Eric Wrigley quer dizer se nós nós não podemos esquecer que o cenário físico no qual se desenrola a história tal como descrita por Eric Wrigley é o mundo das ciências físicas é o mundo tal como descrito pelas ciências físicas e ele definirá por exemplo como fé metastática aquela expectativa meio messiânica meio gnóstica de que uma transformação total da ordem da realidade pode ser atingida mediante um ato de fé e ele daria isso como característica dos movimentos ideológicos de massa portanto como uma espécie de loucura por quê? porque isso vai contra a estrutura da realidade é a estrutura da realidade é viver numa dimensão temporal que você não sabe onde acaba e que sempre continuará não há transfiguração da ordem do tempo existe apenas a passarem para a eternidade quando terminarem os tempos tá certo? então vamos dizer o apocalipse terrestre o apocalipse imanente não existe e aí está certo só que é o seguinte e uma transfiguração da ordem da realidade não por iniciativa da sua fé mas por iniciativa de Deus eu acho que este é um componente integral da estrutura da realidade a estrutura da realidade não é uma coisa delimitada como as ciências modernas colocam porque nós não podemos esquecer que as ciências modernas elas se definem como um certo recorte da ordem dos fenômenos de tal modo que esses fenômenos possam ser alcançados por certos métodos não é isso? então quer dizer o método determina o alcance do fenômeno a ser estudado e é exatamente isso que o Erick critica mas que ele mesmo cai nessa limitação no fim das contas porque o método dele não permite tá certo? colocar Deus como um personagem um agente na história Deus é apenas o objeto vamos dizer alcançado pelo salto no ser ou por meios pneumáticos como no caso Israelita ou por meios não éticos como no caso grego mas ele nunca está falando de Deus não é se daquilo que os homens apreenderam de Deus ou seja dentro do método vegaliniano o próprio problema vamos dizer da existência objetiva de Deus não pode se colocar porque o Wengling foi muito influenciado nesse sentido por William James quando o William James diz que essa distinção de consciência e objeto sujeito e objeto ela é falha porque esses dois elementos não existem separadamente eles se autoconstituem se distinguem no processo da relação mesmo tá certo? então a partir desse momento toda a questão de existência objetiva é colocada dentro parênteses tá certo? e o problema da interferência de Deus na história evidentemente não pode ser resolvido segundo aquela quaternidade da ordem do real que ele define como Deus o homem o mundo e a sociedade é isso? veja mundo sociedade e o homem são na perspectiva da revelação cristã eles são apenas a criação os três elementos tá certo? comparados à ordem divina são quase nada são quase nada esses três elementos são finitos mas Deus é infinito tá certo? então esta quaternidade ela só existe na história humana só existe na escala da história humana ela existe para nós tá certo? mas quem a constitui quem a constitui é o próprio Deus não é isso? então se a filosofia da história do Eric Vergane tem essa limitação é porque o mundo que constitui o cenário físico da história que o Eric Vergane é o mundo da ciência moderna é o mundo físico tá compreendendo? e esse mundo físico é descrito através da exclusão de uma multidão de fenômenos que não obstante nós sabemos se eram reais a começar pelos fenômenos de ordem miraculosa não deixa de ser uma feliz coincidência que no primeiro número da revista eletrônica que ele viu o 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 esse como um dos artigos inaugurais o meu estudo sobre o que é um milagre embora esse estudo nem mesmo fale em Eric Vergane é porque ele percebeu que esta dimensão né que está fora do mundo do Vergane é importante vamos dizer como o capítulo seguinte tá compreendendo? então a coisa mais característica dos fenômenos é que eles não podem ser estudados pelo padrão da ciência moderna porque a ciência moderna só lida com fenômenos recortados segundo uma hipótese prévia o que é uma ciência? uma ciência é uma hipótese quando surge uma ciência? bom surge quando você supõe que um certo campo de fenômenos é regido por uma certa constante em seguida você recorta esse fenômeno segundo essa constante e você passa a observá-lo segundo essa mesma constante então de certo modo é um procedimento tautológico e por ser tautológico ele tem que dar certo se deu errado é porque você mediu errado observou errado ou a constante que você imaginou não existe tá certo? então todo o procedimento da ciência consiste em criar um procedimento tautológico de autoverificação de modo que se der errado é porque aquela tautologia não existe isso aí não permite que nenhuma ciência estude qualquer fenômeno concreto qualquer fato concreto ela só pode ciência só pode usar aspectos não é isso? e acontece que o fenômeno miraculoso ele se constitui da confluência de fatores heterogêneos inseparáveis então o fenômeno miraculoso é eminentemente concreto ele não pode ser enquadrado dentro de nenhuma das classificações admitidas pela ciência e eu dou como exemplo o milagre de fatima onde você tem ali um fenômeno atmosférico né um fenômeno de ordem cósmica que é a dança do sol você tem uma epidemia de curas miraculosas simultaneamente e você tem uma profecia realizada além de outros elementos isso é o milagre de fato se você separar um deles e falar bom não é um milagre de fato é só um aspecto você pode estudar esse aspecto mas não há ciência que estude a conexão entre esse aspecto e os outros então o fenômeno miraculoso ele é eminentemente vamos dizer transcendente a perspectiva de qualquer das ciências existentes isso quer dizer ele é inacessível ao estudo científico pois é claro que não só que não existe essa ciência ainda e ela tem que ser fundada tá compreendo? então não vai haver tempo de eu fundá-la mas eu posso dar umas dicas para quem quiser fundá-la tá certo? então os fenômenos miraculosos acontecem em quantidade tal que excluí-los é simplesmente a política é da avestruz nesses países novos que estão sendo cristianizados agora como países da Ásia e da África onde o cristianismo está se expandindo você tem realmente uma epidemia de fenômenos miraculosos e são os milagres que explicam a expansão que explicam a expansão do cristianismo então você veja a força de expansão islâmica é dada pelo fato de que ele é uma forma de existência histórica perante a eternidade muito mais abrangente muito mais clara e muito mais autoconsciente coletivamente do que a cristã mas a força de expansão do cristianismo inclusive dentro das áreas dominadas pelo islã não é nada disso é a força do milagre portanto é uma ação divina e não apenas o potencial expansivo de uma civilização histórica está entendendo? então isso coloca para nós vamos dizer o problema da ação divina você vê aqui na expansão nada na expansão islâmica se explica miraculosamente tudo na expansão islâmica é feito por meios políticos sociais os mais banais frequentemente desonestos e por um investimento maciço de dinheiro não tem nada disso por trás da expansão cristã mas tem uma sucessão de milagres então este é o terceiro tema que tem que ser investigado para nós entendermos a ordem da história que é não a fé metastática a fé metastática é a fé que eu posso mudar as coisas pela fé usando a metonímia de Jesus Cristo quando Jesus Cristo diz a fé tua fé te salvou você inverte o sentido disso dá um sentido literal à metonímia e diz quem me salvou foi a minha fé e não Cristo está compreendendo? a sua fé é uma pinóia meu filho se o Jesus Cristo quiser salvar o Senhor que não tem fé nenhuma ele salva quantas vezes isso não aconteceu? não aconteceu com São Paulo Apóstolo? não foi a fé de São Paulo Apóstolo que o fez cair do cavalo foi o Jesus Cristo mesmo então aí nós temos que estudar esse fenômeno das religiões não dentro da escala da história humana mas dentro da escala da ação divina quer dizer se nós não reintroduzimos na nossa visão da realidade essa noção da ação divina nós estamos raciocinando apenas dentro do mundo fictício recortado pelas ciências modernas e nós chegaremos às dificuldades e paradoxos que o próprio Javier Chega sem poder sair deu deu não conseguiu sem nada acertava perfeitamente mas não dava mais tempo para resolver é como Aristóteles está entendendo? então aí já não se trata da concepção von derinara da história mas trata da história real não como ela se revela progressivamente é uma ordem mas como ela acontece no campo dos fatos fatos brutos fatos da ordem física determinados pela ação divina então nesse sentido vamos dizer a compreensão do fenômeno miraculoso é essencial então nós temos três temas como entender a obra do Erich tentando prossegui-la na linha inaugurada por ele e ao mesmo tempo indo não tem outro jeito você tem que ir para além dele esclarecendo portanto primeiro como os movimentos revolucionários messiânicos se infundiram de gnosticismo ao ponto de tornar-se radicalmente anticristãos quando tinham morido cristão segundo problema se a civilização ocidental tem uma superioridade cognitiva em relação aos outros por ter descoberto e incorporado em si a ideia da existência histórica perante Deus ela pode ser superada pela civilização islâmica que é exatamente isto em nível muito mais explícito e muito mais autoconsciente sendo que ela tem uma filosofia existe uma filosofia islâmica da história pronta já desde o tempo da revelação de Maomé e não existe uma filosofia cristã da história até hoje e terceiro ponto as perguntas levantadas pelo Erich não tem resposta dentro do plano de observação do campo de observação que ele escolheu porque esse campo é exclusivamente da história humana e exclui a ação divina então esse vamos dizer esse é o programa vamos dizer do prosseguimento dos estudos foguelinanos eu não vejo ninguém no meio foguelinano ainda tentando abrir pode ser que sim eu não acompanho todas as discussões do Erich que foi aquele fórum muita coisa eu me perco se tiver alguma coisa desse teor lá eu acho muito interessante me avisem com relação com relação ao terceiro ponto eu não sei mais onde eu estava falando eu estava falando de conversas mas ele descreve em algum momento uma passagem histórica de um sítio uma cidade medieval estava sitiada o rei local e o governante não sabia o que fazer e chega um sujeito para ele para o Abad isso mesmo que é só isso que funciona e fiquei perplexo quando ele disse o Erich não acredita na oração desse sujeito não é no poder da fé ele não acreditou na possibilidade de intervenção divina em qualquer caso aí é que está o negócio a fé metastática nós não precisamos fazer nada nós rezamos e as coisas vão mudar isso aí não é em termos da doutrina cristã isso é uma blasfêmia monstruosa quer dizer você se recusar a cumprir o seu dever e passar o seu tal dever para Deus isso não é uma oração é uma blasfêmia e o problema o que é a oração efetiva a oração efetiva é aquela em que você se oferece como holocausto e você dá a sua vida como garantia da sua prece e daí Deus te responde está entendendo quer dizer aí o que fala Deus vai agir com você não no seu lugar está entendendo isso é assim desde que o mundo é mundo é isso então no episódio que não é medieval isso é antigo é do tempo dos judeus é o profeta Isaías então no caso não fica claro se o profeta estava supondo somente a oração sem a ação está certo ou a ação junto com a oração não é isso acho que é claro que o velho ele não cogita a possibilidade o velho ele não discuta esse problema completamente ausente não é isso porque aí precisaria mudar o método mas aí o teu negócio ele por assim dizer embora ele condene a ideia de você recortar o objeto segundo o método às vezes isso é inevitável porque para mudar o método de acordo com o objeto você precisaria ampliar o método formidavelmente e fazer uma coisa completamente diferente do que ele estava fazendo está certo? então em última instância o estudo dele fica limitado pelo método mas só em última instância não é desde o início como Kant ou Comte ou Karl Marx esses não ele cai nisso no final por uma fatalidade inerente ao próprio estudo que ele está fazendo não porque ele quisesse kantianamente definir o objeto segundo o método isso seria sacanagem ele não fez a sacanagem ele chegou na limitação natural do método e ele já estava velho de mapa a começar tudo de novo a própria evolução do pensamento ele mostra que ele jamais se prendeu a um dogma não, não, não ele nunca fez isso ele nunca foi idólatra do método ele não foi por idólatra do método foi por limitação inerente mas nós podemos transcender essa limitação nada nos impede não estamos vamos dizer destruindo a obra do Eric Kroger mas estamos construindo em cima dela that's it that's it that's it and that's it